Bom, então nós vamos dar início a mais essa aula sobre a aplicação das leis de conservação. Nesse caso, nós estamos focando, neste momento, na conservação da energia. Por favor, como vocês já sabem, não esqueçam de declarar a presença de vocês, escrevendo presente. Isso, tudo bem, vocês já estão fazendo. Todos, por favor, registrem a presença para que isso saia depois no relatório que é entregue pelo sistema Google. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência, então, à aula passada. Na aula passada, a gente tratou da aplicação da equação da energia, ou primeira lei de termodinâmica, em situações onde eu tenho fluxo de energia para dentro ou para fora de uma máquina, de um sistema aberto. Ou seja, um volume de controle. Como eu prometi, hoje nós vamos fazer exercícios, vamos aplicar esses conceitos. E, por favor, em qualquer momento que vocês quiserem, interrompam a aula, façam perguntas, não tem problema. A gente está aqui para isso, para responder essas perguntas. Não existe pergunta tola a respeito da matéria. Todo mundo está aqui para aprender, todo mundo pode ter dúvidas e eu estou aqui para tentar respondê-las. Então, pessoal, só recapitulando o que a gente viu na aula passada. Sei que eu já mostrei esse slide, mas é só uma recapitulação. Nós deduzimos, então, na aula passada, a partir da primeira lei da termodinâmica, fazendo o uso do teorema do transporte de Reynolds, e utilizando algumas hipóteses simplificadoras, como regime uniforme, regime permanente, a gente chegou numa expressão muito semelhante a essa que nós temos aqui na caixa, que pode ser aplicada entre dois pontos quaisquer, um sistema dinâmico, por exemplo, foi um dos exemplos que foi dado, entre um ponto de entrada e uma saída de uma máquina. Na aula passada, a gente, por exemplo, resolveu essa equação para analisar uma turbina, para chegar na potência de uma turbina, não, de uma bomba, para chegar na potência de uma bomba, no caso. É um equipamento típico que está na alçada do engenho mecânico, seu dimensionamento. E outra coisa que eu mostrei foi exatamente esse diagrama, onde a gente consegue representar graficamente a equação da energia, em escala. Como? Ora, a gente trabalha com todos os termos que compõem a equação da energia em termos de carga. Então, aqui nós temos, por exemplo, a direita da igualdade, nós temos a carga de velocidade, em seguida, a carga de pressão, logo depois a carga de altura, aqui seria uma carga de eixo, normalmente para a gente é eixo de uma turbina ou eixo de uma bomba, e aqui a perda de carga. Esse L aqui, no subscrito, maiúsculo, se refere à palavra perdas em inglês, loss. Por isso L. É a nomenclatura do livro. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês, hoje, para a perda de carga. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios que têm já relação com a perda de carga. Esse conceito... Oi, pode falar. Com licença, o senhor não está compartilhando a tela com a gente. A gente não está... Eu cometi esse erro, mas não tem problema, a gente compartilha agora. Ainda bem que você falou bem no começo, viu? Obrigado. Eu ia continuar falando, mas não mostrando nada para vocês. Muito bem. Desculpa a falha aí. Então, olha, eu estava mostrando aquela tela que eu mostrei, aquele slide que eu mostrei na aula passada. Vocês estão vendo? Agora sim, professor. Perfeito, gente. Desculpa. O que eu estava dizendo, né? Bom, eu não preciso repetir. Na verdade, eu estou me referindo a essa caixa, onde a gente tem a equação de energia. Com os seus respectivos termos. Todos eles dados em unidades, assim, as dimensões deles estão em dimensão de comprimento, né? O que a gente chama de carga, né? Se por acaso vocês forem trabalhar em algum setor de engenharia que utiliza o termo red, tá? Remeta imediatamente a esse conceito de carga, tá? É que em inglês a gente fala red, red de cabeça, né? A palavra cabeça, né? Só que nesse sentido de aplicação, seria exatamente a tradução para o português carga, tá? O tal da red, né? Eles falam muito red da bomba. Eles falam, por exemplo, na indústria de petróleo, eles usam muito esse termo, red da bomba. Seria a carga da bomba, né? Que seria esse cara aqui, ó. Seria esse HS. Esse S de shaft, em inglês, né? Que seria eixo, entendeu? E esse cara pode ser designado, por exemplo, para uma carga de bomba. Então, o que eu estava querendo dizer, que eu quero chamar a atenção de vocês agora para o conceito de carga. Esse conceito de carga, ele vai ser explorado nessa segunda prova. Ele vai ser cobrado, melhor dizendo, né? Na segunda prova, que a gente vai fazer daqui a alguns dias. Porém, a gente vai continuar praticando isso logo após a segunda prova. Quando a gente vai aprender, digamos, a calcular realmente a perda de carga para uma série de situações. Usando para isso, handbooks de engenharia e diagramas de engenharia. Como, por exemplo, o diagrama de Mood. Isso que eu acabei de falar, isso é para a terceira prova, tá? Isso vai ser cobrado na terceira prova. Para o uso de diagramas, o uso de tabelas. Isso é para a terceira prova, que a terceira prova é mais prática. Ela tem mais a ver com engenharia, tá? Essa segunda prova, ela ainda é uma prova básica. De conceitos básicos. Então, o que eu quero que vocês dominem agora, é o conceito por trás da perda de carga. Entendeu? Esse é o conceito que eu quero que vocês dominem agora e o que vai ser cobrado na segunda prova. Parte conceitual. O que é perda de carga? Entendeu? Conceitualmente. Depois, na terceira prova, aí vocês vão ter que ir lá buscar um diagrama de engenharia real. Vocês vão ter que buscar, em função de alguns parâmetros, como que se obtém a perda de carga. Ou talvez um fator de atrito, melhor dizendo, que está relacionado com a perda de carga. Está mais próximo da realidade agora. Então, como eu estava dizendo, note que aqui eu tenho um sistema dinâmico, onde eu tenho um tanque primário, que está em um nível mais alto que o tanque secundário, e graças a esse desnível hidrostático, eu tenho um sistema dinâmico de escoamento, de fluido dentro de uma tubulação. E nessa tubulação tem alguns elementos cisaliantes, como por exemplo, uma válvula, uma entrada aqui, digamos, entrada na tubulação, elemento cisaliente, uma válvula, uma expansão abrupta e uma saída aqui. Então, elementos cisaliantes. localizados, ou seja, ali ocorre perda de carga localizada. Vocês vão ver que nos handbooks de engenharia, você tem ali, por exemplo, dados que te ajudam a calcular a perda de carga localizada para uma válvula globo, para uma válvula gaveta, para uma expansão abrupta, para uma entrada com cantos retos, entendeu? Tudo isso está descrito lá, esses handbooks. Isso é o que a gente chama de perda de carga localizada, perda de carga secundária ou singularidades. Dependendo do autor. Leva todos esses nomes, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Mas não é só essa perda de carga. Essa localizada, aliás, está relacionada a essa carga, essa queda que tem de... nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é de... que seria a nossa carga de pressão. ela começa com o mesmo nível aqui da... do tanque primário, está vendo? Mas olha, logo na entrada já cai para cá, ó. Estão percebendo que tem uma pequena queda? Espero que dê para perceber aí no vídeo de vocês, tem uma pequena queda. Essa é uma perda de carga localizada devido à entrada do escoamento na tubulação. Provavelmente uma entrada de cantos retos, como a gente vê aqui no desenho. Depois a gente vê uma outra perda de carga aqui, ó. Devido à válvula, está vendo? Essa queda aqui, ó, vertical. Foquem na linha piazométrica, tá? Que está relacionada com a carga de pressão. Foquem na linha piazométrica. Tá? Depois, olha, aqui, apesar de que há uma expansão abrupta, a carga de velocidade diminui e a de pressão deveria aumentar, notem que também tem uma perda de carga associada à expansão abrupta. Há vórtices turbulentos, né, associados a essa expansão, né, que dissipa a energia mecânica. E, finalmente, a entrada aqui, onde tem mais uma queda. Então, pessoal, essa é a perda de carga localizada representada graficamente. Esse HL aqui é representado graficamente, tá? Também há a perda de carga contínua, ou a perda de carga principal, entendeu? Também leva esse nome. E está relacionada a essa inclinação da curva aqui, ó. Tá vendo que existe uma inclinação dessa linha tracejada? Inclusive, essa inclinação é superior a essa aqui, ó. A inclinação no trecho final do tubo é superior à inclinação no trecho anterior, tá vendo? Vocês vão ver que essa perda de carga localizada está relacionada a um fator de atrito, né, que está relacionado a o número de reinos do escoamento, e para um escoamento de um fluido com densidade constante, viscosidade constante e um diâmetro constante está relacionada à velocidade, tá? A velocidade do escoamento. Como vocês podem ver, o tubo final, ele é mais fino que o tubo anterior. Consequentemente, em regime permanente, significa que a velocidade nesse tubo menor é maior do que a velocidade no tubo anterior. Se a velocidade é maior, a perda de carga principal também é maior. Isso é graficamente visível pela inclinação da curva, entendeu? Mais intensa nesse estágio final da tubulação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora nos primeiros dois exercícios, tá? Da aula de hoje. No último exercício, a gente vai estudar uma coisa diferente. Mas isso que eu acabei de colocar aqui, graficamente, toda essa explicação está relacionada, né, aos dois primeiros exercícios. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir em frente. Parece que não há, por enquanto, né? É, só uma recapitulação da aula passada. Então, vamos seguir em frente. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é esse exercício, que estaria relacionado, digamos, na prática a uma aplicação de hidrelétrica, né? Seria uma hidrelétrica, o nosso estudo de caso, né? A gente percebe aqui, nesse problema, que nós temos, de novo, dois reservatórios. De grandes proporções. Um reservatório primário e um secundário. Um reservatório montante e um reservatório ajusante da casa de máquinas, né, da hidrelétrica. Como vocês podem ver, há um desnível entre o reservatório um e o reservatório dois. Claro, nesse caso, tanto a represa, digamos assim, e o rio são considerados reservatórios de grandes proporções, o que é uma boa aproximação para uma análise como essa, né? E nós temos nossa casa de máquinas, que a gente observa aqui embaixo. É... Que, através da qual, né? A gente tem esse cara aqui, ó. Esse W.T aqui, ó. Que potência é essa? É a nossa potência de eixo. Que conecta o nosso volume de controle aos arredores. Entendeu? Esse é o nosso trabalho de eixo que vem de dentro para fora. Que é positivo. Certo? Que pode ser utilizado, por exemplo, através de um acoplamento com um gerador, né? Para, como o próprio nome diz, gerar energia elétrica. Notem que há uma certa velocidade do escoamento nessa tubulação. Essa velocidade que o escoamento, ele assume dentro dessa tubulação está relacionado com a energia cinética que esse escoamento vai atingir, entendeu? Energia cinética é essa, entendeu? Que depois, na turbina, é convertida em energia de eixo. Entenderam? Grosso modo, é mais ou menos assim que funciona uma hidroelétrica, né? Você tem uma energia potencial reservada aqui e indicada por esse desnível que eu tenho entre rio e represa, entendeu? Essa é a energia potencial que eu tenho à disposição para gerar, por exemplo, energia elétrica, entendeu? Essa energia potencial é convertida em energia cinética através da tubulação que conecta a represa à casa de máquinas, entendeu? A turbina é um conversor de energia cinética em energia de eixo. Entendeu? Essa turbina, quando é posta a girar pelo movimento, né? Causado justamente pelo fluxo de água pelas suas pás, né? Tem no centro um eixo e é esse eixo, entendeu? Que é conectado a um gerador de energia elétrica para finalmente converter energia de eixo em energia elétrica, tá? Para isso, você precisa de um outro equipamento que é o gerador que para nós já está fora do volume de controle. Então, para finalizar a análise inicial desse problema, o nosso volume de controle é onde que ele começa? Ele começa lá na superfície da água na represa, no reservatório primário e onde que esse volume de controle termina? Ele termina lá na superfície do rio, a juzante da casa de máquinas. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir em frente na solução desse exercício. Uau! Não tem nenhum comentário, então está tudo ótimo. Estou todo mundo entendendo tudo, vamos em frente. Ó! O que a gente está perguntando aqui, ó? Então, você tem aí essa tubulação conectando, né, o reservatório à casa de máquinas, que tem 2,5 pés, né, de diâmetro. Né? Ele dá para você o desnível entre os reservatórios, entre o reservatório 1 e 2, né, de 100 pés, né? Aliás, esse desnível de 100 pés, deixa eu perguntar um negócio para vocês. É... 100 pés poderia ser entendido como a minha carga de altura, entendeu? Disponível. Tá? É tudo isso que eu consigo tirar dessa hidrelétrica. 100 pés de carga, entendeu? Quando eu digo 100 pés de carga, é carga relacionada àquela carga que está lá na equação da energia. essa carga aqui, ó. Esse 100 pés é esse Hzão aqui, ó. Consegue perceber isso? Esse 100 pés estaria relacionado a esse Hzão aqui, ó. Esse H maiúsculo. Esse 100 pés é tudo que eu tenho, entendeu? Para gerar energia elétrica. Entendeu? Tudo. Então, eu pergunto para vocês, se não houvesse perda alguma a conversão dessa energia potencial à energia cinética, quanto que eu teria de carga de velocidade chegando na casa de máquinas? Se fosse um escomendimento invícido, entendeu? Qual que seria a carga de velocidade que chegaria na casa de máquinas? Que é V² sobre 2G. Velocidade ao quadrado sobre duas vezes a aceleração da gravidade. Seria 100 pés. Eu teria 100 pés de carga de velocidade. Se essa conversão fosse perfeita de energia cinética e energia de eixo na turbina, se essa conversão de energia fosse perfeita, que a gente sabe que isso é impossível, isso violaria a segunda lei da termodinâmica, isso violaria a segunda lei da termodinâmica, isso que eu estou falando é impossível, entendeu? Mas, hipoteticamente, se fosse perfeita essa conversão, eu teria 100 pés de carga de eixo. Entendeu? Aí, para finalizar, qual que é a carga elétrica que eu poderia gerar, então, nessa hidroelétrica? Qual que seria a carga elétrica? Entendeu? Se eu tivesse uma conversão perfeita de carga de eixo para carga elétrica? 100 pés. Entenderam? Claro, isso é hipotético, isso é se eu tivesse uma conversão de energia perfeita e também não tivesse perda de carga alguma. Entenderam? Mas é um conceito interessante, é interessante vocês perceberem que a geração de energia elétrica, de carga elétrica, nunca vai poder ultrapassar os 100 pés, entendeu? que eu tenho de desnível entre esses dois reservatórios. Ficou claro esse conceito, pessoal? Não. Perfeito. E esse conceito serve muitas vezes para você testar se uma ideia, por exemplo, é furada ou não. Às vezes, chega para a gente no departamento aqui de engenharia mecânica, chegam inventores dizendo que tem uma máquina que vai conseguir produzir tanto de potência com tanto de combustível, com tanto de energia, entendeu? E aí você faz uma simples análise de segunda lei da termodinâmica ou uma análise como essa que eu fiz, que está relacionada indiretamente à segunda lei da termodinâmica e você percebe que a máquina dele não vai ser capaz de fazer isso. É como dizer que eu vou produzir carga elétrica de 150 pés sendo que eu tenho só 100 pés à minha disposição, no caso do medro elétrico, o que é impossível. Isso seria um moto perpétuo. De primeira espécie. Eu estaria criando energia. Se isso fosse possível, eu estaria criando energia. Na verdade, é um moto perpétuo de primeira espécie. Eu estaria violando a primeira lei da termodinâmica, na verdade. Me corrijo. Bom, continuando o exercício, ele te dá a vazão de projeto, são 90 pés cúbicos por segundo, e te dá também a eficiência geradora, da planta geradora. Ou seja, a eficiência da turbina, que é de 88%. Ou seja, a turbina, ela converte, digamos, a potência hidráulica, apenas 88% da potência hidráulica fornecida pelo fluido em potência de eixo. Aí vem, qual a potência de saída? É a última pergunta. Ele te dá outra informação aí. Suponha um coeficiente de perda de carga na tubulação, incluindo a saída dela, de K igual a 2. K igual a 2. Já vamos ver exatamente como é que isso é feito. Bom, se não há nenhuma dúvida a respeito do anunciado e disso tudo que eu coloquei, eu vou dar início, então, à solução do exercício. Está aí o exercício 2, que nós vamos resolver. Primeiramente, vamos colocar aqui as hipóteses simplificadoras. Vamos considerar que é um problema de regime permanente, ou seja, os nossos tanques são de grandes proporções, tanto a montante quanto a jusante, respectivamente, a represa e o rio. Pelo menos dentro do período de observação desse problema, esses níveis não variam. Vamos considerar que a gente só vai ter potência de eixo e potência relacionada à energia de escoamento. Potências tangenciais ou outras, essas são zero. Vamos considerar, vamos trabalhar com pessoas manométricas, então, a pressão na superfície de controle 1 é igual à pressão na superfície de controle 2, respectivamente, superfície da água na represa e superfície da água no rio, que são iguais à pressão atmosférica que é igual a zero, nesse caso. Esse é o conceito de reservatório de grandes proporções. Outro conceito interessante por trás do reservatório de grandes proporções é que o nível deles é invariável. Em outras palavras, as velocidades nessas superfícies são iguais a zero. V1 é igual a V2 que é igual a zero. E vamos trabalhar com o conceito de perdas. E já vamos ver como é que a gente trabalha o conceito de perdas. A gente tem aqui a equação da energia. Lembre-se, essa já é a equação bem simplificada de energia. É para regime permanente, é para regime uniforme, uma entrada e uma saída, somente. Já dividimos a equação toda pela vazão mástica e dividimos também por G, que é a constante de aceleração da gravidade, para a gente converter as dimensões de potência, que é Watt, Joule por segundo, em dimensões de carga, que é metro, que é a dimensão de comprimento, S e metro. Então, usando as hipóteses simplificadoras, a gente já percebe que a gente pode simplificar várias coisas aqui. Por exemplo, a velocidade lá no reservatório 1 é zero, a velocidade no reservatório 2 é zero, as pressões são atmosféricas, P1 e P2 é igual a zero. Vamos colocar o dátum lá no reservatório de baixo, porque é interessante, ou seja, o nível do rio é meu dátum, tá bom? Se é meu dátum, é meu plano horizontal de referência, ali Z2 é igual a zero. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente seleciona o volume de controle, né? Só formalizando o que eu já disse, né? Que se estende da seção 1 até a seção 2, do reservatório primário até o reservatório secundário, tá? Isso é por simplificação do problema, você poderia escolher outros volumes de controle para resolver esse problema, que vão te dar uma resposta pior ou melhor, ou talvez nem te dê a resposta se você não tiver os dados suficientes. Como calcular a velocidade na tubulação? Se a gente deu a vazão, né? Ora, é só dividir a vazão pela área de seção transversal, pela própria definição de vazão que eu já passei para vocês, vocês têm aí que na tubulação a velocidade é de 18,3 pés por segundo, tá? Bom? Uma coisa rápida aqui. Essa questão de potência tangencial, viu, Guilherme? Ela, eu acabei não tratando disso, porque a gente não desenvolve isso no curso, tá? Mas essa questão das potências tangenciais, ela nem foi desenvolvida nesse caso, tá? Elas podem entrar aqui, à esquerda aqui, de igualdade, se somando a essa potência de turbina e potência de bomba. Para ir relacionado, por exemplo, a uma esforço tangencial na saída, por exemplo, do volume de controle, tá? Que possa produzir trabalho, tá bom? Não só esforços normais. Os esforços normais, eles foram computados aqui nesse P sobre Rô, tá? na saída, no que a gente chama de potência de escoamento, tá bom? Aquele PV da termodinâmica, PV vezes volume específico, né? Mas você pode ter também esforços na saída do volume de controle, nas fronteiras permeáveis, na direção tangente também, não só na direção normal, tá? Esses esforços, a gente pode, por exemplo, relacioná-los à perda de carga localizada. A gente não vai modelar isso, porque a gente modela indiretamente esses efeitos na perda de carga localizada, tá bom? Eu acabei não entrando nesse detalhe, porque a gente não vai desenvolver esse conceito neste curso. Mas é interessante a pergunta, tá? É interessante você falar isso. Se eu tiver, no lugar de um gerador, se eu tiver um motor, entendeu? Eu inverto o problema, tá? Esse motor, por exemplo, um motor elétrico, só para inverter totalmente, né? Porque eu dei o exemplo da usina hidroelétrica, que produz energia elétrica, né? Mas agora é o contrário, agora é o motor. E esse motor, ele vai estar consumindo energia elétrica, é o contrário, ele consome energia elétrica, essa energia elétrica vem de fora, né? E esse motor, ele vai estar conectado a um eixo também. Só que aí, nesse caso, notem, que essa potência aqui, ó, ela não vai estar para fora, ela vai estar para dentro agora, entendeu? Vai estar para dentro. E aqui não vai ser T, vai ser B de bomba. Entendeu? Aí esse motor vai ter que estar conectado uma bomba, entendeu? Essa sim, responsável por converter potência de eixo em potência hidráulica, entendeu? E aí sim, você consegue bombear a água de um nível inferior para um nível superior. Isso estaria relacionado com o problema de bomba. A gente, eu não vou, eu vou parar por aqui porque o próximo exercício é sobre bomba, tá bom? O próximo exercício é essa inversão. Tá joia? Mas muito bem observado. Sim, senhor, a gente pode inverter sim, tá? Tem um tipo de exercício que pode ser cobrado em prova que é o seguinte, é esse daqui, ó, que a gente vai ver depois que está relacionado com isso que você está colocando, tá? Utilizar uma bomba para transferir um fluido de um nível inferior para um nível superior. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, tome um cuidado muito grande na aplicação da equação da conservação da energia que é o seguinte, sabe o que eu posso colocar em prova? Eu já fiz isso no passado. Eu posso dizer que aquela casa de máquinas é só uma casa de máquinas e eu não sei se eu tenho ali uma bomba ou se eu tenho uma turbina. E aí eu posso perguntar, descubra para mim se isso é uma bomba ou se isso é uma turbina. Tá entendendo a minha pergunta? Eu não sei se é. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a equação da energia ela tem que ser aplicada no sentido do escoamento. Entendeu? Se você aplicar no sentido oposto, ela te dá uma resposta errada. Entendeu? Então o que acontece? Se você aplicar se você considerar que o escoamento vai de 1 a 2, entendeu? Esse problema tem que ser uma... Lá dentro da casa de máquinas tem que ter uma turbina. E na hora que você for resolvendo o exercício, na hora que você for testando as cargas, você vai ver que se for dessa forma, está tudo coerente. Se for o contrário, por exemplo, se for uma bomba e o escoamento ele estiver indo de 2 para 1, o contrário, subindo, entendeu? E eu, por acaso, começar a aplicar erroneamente a equação da energia de 1 para 2, você vai ver que você vai ver coisas erradas. Você vai ver, por exemplo, que a carga em um determinado ponto ajusante, entendeu? Vai ser, por exemplo, menor do que a montante. Aliás, maior do que a montante. E aí os coamentos não poderiam ir nessa direção, entendeu? Então uma das formas de você verificar se existe bomba ou turbina lá dentro é você equacionando o problema e verificando que se há ou não queda de carga, porque tem que ser assim, como está aqui. Tem que ser desse jeito aí. Entendeu? Se você, por exemplo, verificar que o seu escoamento está indo de um ponto de menor para maior carga, entendeu? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Então uma forma de você analisar o problema e descobrir se você tem uma bomba ou uma turbina na casa de máquinas é você analisando como que a carga vai se desenvolvendo no sistema dinâmico. É uma dica que eu passei para resolver um exercício desse tipo. Voltando aqui para o nosso problema, que é esse daqui. A gente vai selecionar o nosso volume de controle que vai até a sessão 2. Ou seja, a superfície... Só voltando, né? Voltando para o exercício. Você calcula a velocidade média. Eu acho que eu já coloquei isso para vocês, que é a vazão pela área. E está aí. Agora como é que a gente vai calcular a perda de carga nesse caso? Primeiro vamos pegar a equação ali em cima da conservação de energia e vamos pensar o que vai sobrar. Sobrou perda de carga, carga de turbina e carga de altura. E a perda de carga, pessoal, como a gente viu no desenvolvimento da aula passada, a perda de carga ela vai ser essa soma, né? Essa soma desses módulos, né? Digamos assim, da variação de energia interna e do calor transferido, do volume de controle para os arredores. Essa perda de carga que está aí, você sabe que da termodinâmica a gente tem como calcular. Por exemplo, essa variação de energia interna, a gente sabe muito bem que se eu tiver acesso a outras propriedades termodinâmicas, pressão, temperatura, volume específico, o que seja, eu sou capaz nas tabelas termodinâmicas ou usando um software da sua preferência, por exemplo, o Engineering Equation Solver, você consegue, por exemplo, obter a energia interna na entrada e a energia interna na saída. Entendeu? E aí você tem o seu delta energia interna. Então você consegue chegar nesse termo da perda de carga. da disciplina chamada transferência de calor, eu também tenho formas de calcular a transferência de calor que ocorre, por exemplo, de uma tubulação para o exterior. Entendeu? A gente tem como calcular isso. Você calcula a convecção de calor, tudo mais, e você chega nisso. Entendeu? Então você consegue chegar naquele Q ali também, Q minúsculo. Entendeu? Pessoal, isso aqui não é um custo de termodinâmica, nem de transferência de calor. A gente não tem exatamente interesse em calcular essas grandezas, entendeu? Que para nós são perdas. Por isso que está ali, designado como perda de carga, HL, está vendo? Então a gente tem na mecânica dos fluidos outras formas de estimar esses caras. A variação de energia interna e a taxa de transferência de calor. Finalmente, o último conceito que eu quero passar para vocês, que também é coisa que eu já cobrei em prova. Às vezes na prova eu posso chegar e falar assim, o meu sistema de transporte de fluidos ele é adiabático. Entendeu? Ele é adiabático. E eu falo o seguinte, eu quero que você calcule para mim qual a variação da temperatura, na sua temperatura que o fluido sofreu, entre entrada e saída do volume de controle. Olha a minha pergunta. Eu falei assim, o meu problema é adiabático. O que quer dizer adiabático? Da termodinâmica. E não tem transferência de calor. Então esse cara aqui é zero. Esse Q aqui é zero. Porque é adiabático. Entendeu? E eu falo mais. Eu falo assim, a minha perda de carga nessa tubulação é de 5 metros. Minha perda de carga é de 5 metros. E aí eu peço, me dê a variação de temperatura que o fluido sofreu entre entrada e saída. Você se lembra da termodinâmica como é que você consegue calcular uma variação de energia interna? Isso é igual ao calor específico a volume constante vezes delta T. Diferença de temperatura. Entendeu? A partir desse conceito da termodinâmica substituído ali, dada a perda de carga de 5 metros, eu calculo a variação de temperatura do fluido. Quanto que o fluido esquentou devido ao cisalhamento, devido à conversão de energia mecânica irreversivelmente à energia térmica. Entendendo? Eu posso fazer diferente, eu posso falar assim, ah, eu tenho um sistema isotérmico, a temperatura do meu fluido é igual da entrada até a saída. Opa, se ele é isotérmico, eu posso considerar então uma situação de transferência de calor. Aí eu peço, me dê a transferência de calor se minha perda de carga é de 5 metros. Qual foi o calor transferido do meu sistema, do meu volume de controle para os arredores? Olha o que eu falei, é isotérmico o transporte desse fluido, a temperatura é igual, então delta T é zero. Se o delta T é zero, a variação de energia interna é zero. Entendeu? Então a perda de carga que é 5 metros vai ser a taxa de transferência de calor sobre G. E eu quero a taxa de transferência de calor. Entenderam? Mas o professor... Esse é o conceito de perda de carga que eu quero que vocês dominem. Entendeu? Pode falar. E o que indicaria essa perda de carga negativa no caso isotérmico? Essa perda de carga negativa, esse valor negativo que você tem aqui, ele vem da primeira lei da termodinâmica. Entendeu? Se você tem um calor que está sendo transferido do seu volume de controle para fora, lembra da termodinâmica? Quando é do meu sistema para fora, esse calor é positivo ou negativo? Entendeu? Então esse negativo está indicando que você tem calor que é transferido do seu volume de controle para os arredores, para fora. Entendeu? Isso é negativo. Por isso esse sinal negativo que está aí. Está certo? Entendeu? Porque a perda de carga vai ser dada assim, a perda de carga é 5 metros. Então note que aí eu multiplico por menos 1 dois lados da equação e meu calor transferido ele passa a ser negativo. Entendeu? No caso, vai ser o menos 5 metros vezes 9,81. Métro por segundo ao quadrado, que é o valor de G em SI. Entendeu? Esse negativo está aí por causa disso. Bom, aí isso é um conceito de termodinâmica, né? Eu estou colocando. Mas obviamente você tem que ter coerência com a mecânica dos fluidos. Por isso que está negativo aí. Beleza? Ótima pergunta. Continuando a resolução do exercício, isso eu já cobrei em prova, esse conceito. Como eu falei para vocês, é esse tipo de conceito que eu posso cobrar em prova agora. Eu não vou cobrar assim, eu obtenho o fator de atrito no diagrama de Mood. Isso eu não vou cobrar agora. Mas eu vou cobrar esse tipo de conceito. Então, como é difícil medir H, muitas vezes ele é escrito em termos de um coeficiente de perda de carga K. Ou seja, o meu HL vai ser dado por K vezes velocidade média ao quadrado sobre 2G. Entendeu? Note que quando eu tenho uma tubulação, a minha perda de carga principal, entendeu? Ela vai ser dada por um K que vai ser F vezes L sobre D. O meu K vira F vezes L sobre D. Esse F a gente chama de fator de atrito. Eu obtenho um diagrama que se chama diagrama de Mood. Esse L é o comprimento da tubulação. E esse D é o diâmetro interno da tubulação. Entendeu? Então, quando eu tenho uma perda de carga principal na tubulação, sem elemento cisalhante, o K assume esse valor. F vezes L de comprimento de tubo sobre D de diâmetro interno de tubo. Entendeu? Esse termo aqui, meio de velocidade média ao quadrado sobre G, ele é imutável. Então, é interessante perceber isso. É interessante perceber que a perda de carga acaba sendo proporcional à velocidade do escoamento ao quadrado. É proporcional ao quadrado da velocidade do escoamento. Isso se verifica experimentalmente. Então, nunca errem. Falar assim, ah não, a perda de carga é proporcional à velocidade. Não é. A perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade. Esse também é um conceito importante. certo, gente? Lembrando que que é perda de carga, né? Não esqueçam do conceito, né? Energia mecânica dissipada é energia térmica. Na forma de ganho de energia interna ou na forma de transferência de calor. Entendeu? Isso que é perda de carga. Não interessa estar dado em metro. Entendeu? Essa questão do metro é uma questão puramente prática, de aplicação. Entendeu? Lembre-se que se você multiplicar essa perda de carga pela vazão máxima vezes g, m.g, vezes a aceleração da gravidade, o que aparece? A perda de carga passa a ser energia dissipada em joule por segundo. Watt. Entendeu? Watt, aí você já consegue segurar o conceito calmamente que é energia. Por unidade de tempo. Energia, né? Convertida. Tá? Em trânsito, por exemplo, no caso do calor. Né? Pessoal, para esse exercício especificamente, quando a gente aplica todas essas simplificações e a gente analisa o nosso volume de controle, a gente fica que a carga da turbina vai ser igual a Z1, que é o desnível entre o dátum que está lá na casa de máquinas e a minha represa, menos a perda de carga. Agora, aquilo que eu falei lá no começo fica bem explícito, ó. A carga da minha turbina vai ser o desnível que eu tenho, que é 100 pés, né? Dado no anunciado, menos a perda de carga, cara. Então, aí que entra a realidade agora. Aí que entra a segunda lei da termodinâmica. Entendeu? Aí que entra o HL. Aí que entra a perda de carga. Se fosse invícido, se eu pudesse explicar a equação de Bernoulli, por exemplo, a minha carga de turbina seria o desnível, 100 pés, entre rio e represa. Só que, inevitavelmente, eu vou ter esse HL, que está ali, ó, diferente de zero. Certo? E esse HL, ele é dado por esse K, que o anunciado foi fornecido, na minha prova eu vou fornecer também, entendeu? Uma forma de estimar o K, né? Vezes o quadrado da velocidade dentro da tubulação sobre 2G. Tá? Resolvendo, a gente tem aí o valor do K vezes a velocidade do escoamento ao quadrado, opa, opa, de novo. sob 2 vezes G. Esse 32,2, pessoal, é pé por segundo ao quadrado, tá? Isso aí é porque eu estou usando unidades inglesas, unidades imperiais aí, nesse exercício, tá bom? Beleza? O K foi dado enunciado igual a 2, né? E o 18,3 é em pé por segundo, tá? Aí, no caso, eu tenho que manter a coerência de unidades, então, o G não é 9,81 metros por segundo ao quadrado, é 32,2 pés por segundo ao quadrado, bom? Continuando. Aí, você tem 89,6 pés, ui, caramba, aqui, ó. Esse dado aqui é interessante, ó. Você tem como resultado da aplicação da equação da energia 89,6 pés, entendeu? De carga de turbina. Isso é carga hidráulica, entendeu? Essa é a carga que o fluido está entregando para a turbina. A gente chama isso de carga hidráulica ou potência hidráulica. Mas, para ser potência, eu tenho que multiplicar por M.g, né? Quanto que eu perdi de carga? Lembra que era um 100 pés o desnível? Quanto que eu perdi de carga? Está vendo? Está bem explícito aí, ó. Entendeu? Eu perdi, quanto que é isso aí? Eu perdi 10,4 pés de carga. 10,4 pés eu perco. Eu transformo isso em aquecimento de fluido ou calor transferido. Isso aí é irreversível e não me serve para nada. Entendeu? Não vai me servir isso para gerar energia elétrica. Isso eu perdi. Entendeu? O engenheiro mecânico tem que dimensionar o sistema hidráulico dele para reduzir ao máximo essa perda de carga, para poder aproveitar a energia disponível da melhor forma possível. Estou claro, pessoal? Como é que a gente analisa a potência da turbina? Isso foi fornecido, né? Fornecido. Isso é pedido no enunciado. Então, a potência de saída da turbina é outra coisa. Nós já temos a carga hidráulica da turbina. Agora está sendo pedido a potência de saída. Ou seja, o que a turbina vai entregar através do seu eixo para o gerador de energia elétrica. Então, agora eu tenho que analisar essa conversão que eu tenho de energia hidráulica ali, entrega à turbina, em energia de eixo. Entendeu? Eu tenho que analisar essa conversão. A gente vai analisar essa conversão através de um dado que o fornecedor da turbina dá para a gente no seu catálogo. O dado do fabricante. Ele vai dizer para a gente como que é a eficiência de conversão dessa turbina. E isso foi dado e anunciado de 88%. Então, usando aqui o conceito de eficiência, a gente sabe que é potência útil pela potência fornecida. Entendeu? Que a gente quer a potência útil. É o que a turbina vai entregar para fora do volume de controle. Aquele WT que sai. Entendeu? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que está saindo da casa de máquinas. Esse que eu vou conectar ao gerador de energia elétrica. Entendeu? Então, é simplesmente aplicar essa expressão, o conceito de eficiência. Entendeu? Eu tenho aí a eficiência. Ah, sim. Como eu quero em termos de potência, então eu tenho que multiplicar a carga da turbina por m.g pela vazão mágica vezes a aceleração da gravidade. Ou pela vazão volumétrica vezes o peso específico do fluido que passa pela turbina vezes a carga da turbina. Em unidades imperiais. Está aí o resultado. Eu fico com 442.810,4 pés vezes libra por segundo. Ou 805,11 HP. Horsepower, né? Como a gente sabe. Das unidades imperiais. Está aí a resposta do exercício. É isso, né? Vocês ficaram com alguma dúvida quanto a esse exercício? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Se não, proponho que a gente passe para o próximo exercício. A gente faça mais um. Ou dois. O próximo exercício é aquilo que o Guilherme que falou. Foi o que o Guilherme colocou, ou foi o Gustavo, que colocou que seria o inverso, né? Agora, esse WT aqui vai se inverter, né? Ele vai, não vai ser de dentro para fora do volume de controle. Agora, é de fora para dentro, dos arredores para o volume de controle, né? Essa potência é negativa, né? Esse trabalho é negativo. E ele se refere agora à transferência de energia de fora para dentro. Ou seja, eu quero aumentar a energia do meu fluido de trabalho. nesse caso, eu posso, então, vencer um desnível. Eu posso transferir energia do rio para a represa. Só que, para isso, eu tenho que usar uma outra máquina, que é praticamente uma turbina invertida. E a gente chama essa máquina de bomba. Tem uma pergunta aqui ou não? Tá, então vamos passar, Gustavo, para o próximo. Então, é o seguinte, nesse próximo exercício, exatamente o que eu disse. Você tem uma bomba, conectando dois reservatórios. Seu reservatório primário agora está no nível inferior, nível zero. Seu reservatório secundário está no nível superior, nível um. Vocês estão observando aqui na figura. Na prática, você não tem que vencer só o desnível, que seria de quanto? Dos níveis zero ao nível um, seria, vamos ver aqui, dois metros, mais dois, quatro, mais um, cinco. Seriam cinco metros de desnível. Entendeu? Por exemplo, seria o desnível, talvez, de uma cisterna até a caixa d'água que fica no telhado da casa, por exemplo. Só que note que não é só esse desnível que tem que ser vencido. Se o engenheiro mecânico dimensionar a carga da bomba dele para dar cinco metros, nesse caso, dois metros, mais dois, mais um, cinco, se ele dimensionar a bomba dele, não, eu quero uma bomba, ele vai lá comprar a bomba, eu quero uma bomba que tem uma carga de cinco metros, que me dê, com certeza, uma carga de cinco metros para aquela vazão que eu preciso, que é a vazão média do consumo de água na casa, por exemplo. Está enrolado, porque não vai dar certo. Por quê? O que ele esqueceu? Além da carga de altura que ele tem que vencer de cinco metros, o que está faltando? Que carga que ele tem que vencer? A bomba dele tem que ser capaz de vencer qual carga para uma determinada vazão? A perda de carga. Ele está esquecendo da perda de carga, que às vezes pode ser até maior do que a carga de altura. Veja, a bomba dele não vai servir para nada. Entendeu? Entenderam? Então, pessoal, olha só, o que é fornecido para vocês? É um óleo, isso aqui não é água, nesse exercício é óleo, está aqui o peso específico do óleo, oito mil newtons por metro cúbico. Ele é elevado através de uma bomba, a tubulação tem, quanto que é isso? Ele tem 50 milímetros de diâmetro, uma tubulação de duas polegadas que a gente fala, equivalente a duas polegadas praticamente. É uma tubulação grande, só para vocês terem uma ideia, em distribuição de água doméstica, normalmente se usa tubo muito menor, se usa meia polegada, entendeu? É um tubo grande, isso aí, na prática. Mas é óleo, é por causa disso também, porque é óleo. a perda de carga, ela vai aumentar de forma exponencial com o diâmetro, entendeu? Se você vai reduzindo demais o diâmetro, para manter uma velocidade constante, por exemplo, a perda de carga aumenta significativamente, aumenta muito mesmo. Como é um óleo, provavelmente é um fluido viscoso, isso explica o porquê da escolha de uma tubulação tão grande, de duas polegadas. Bom? Tem mais, tem uma vazão aí de cinco litros por segundo, que é dada. Essa é a vazão de projeto, você não escapa disso, isso que o seu processo industrial precisa. Você não pode agora ficar brincando com esses cinco litros por segundo. Ah, eu vou trabalhar com três para ter menos perda de carga. Não, cara, você precisa entregar cinco litros por segundo, tá? Enquanto isso, não se discute. Sabendo que o rendimento da bomba é de 80%, opa, isso também é dado pelo fabricante. O fabricante fala, ó, minha bomba operando nessas condições, na eficiência máxima, ou seja, para essa vazão e essa carga vai te dar 80% de eficiência. É isso que o fabricante entrega. Na verdade, não é tão simples assim, ele te entrega uma carta, entendeu, que tem a curva característica da bomba e ali você tem as curvas de eficiência, tá? O engenheiro mecânico tem que trabalhar em cima disso. Bom, mais informação, também a perda, o fator de atrito é dado, coeficiente de atrito, ou fator de atrito é dado, 0,025, tá? Determinar a carga da bomba e a potência no eixo. Há duas perguntas são coisas diferentes, ele quer a carga da bomba, essa carga deve ser hidráulica, e ele quer a potência no eixo, certo? A potência que vem lá do motor, entendeu? Que vem do motor, entendendo? Que conecta o motor à bomba, e as que vem de fora. Observação, a perda de carga deve ser modelada para os trechos retos da tubulação, essa é a perda de carga principal, aqui, olha só, a perda de carga vai ser F vezes fator de atrito, né, vezes comprimento tubo sobre diâmetro interno, esse F vezes L sobre D equivale ao K, entendeu? Para a perda de carga principal, que é na tubulação, vezes velocidade média ao quadrado sobre 2G. Para os demais elementos cisaliantes, é K vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. Quais são os elementos cisaliantes que a gente encontra pelo caminho? Sabe como é que a gente pode encontrar? Faz assim, pega, inventa uma linha de corrente na sua cabeça. Ela começa lá no começo do volume de controle e termina lá no final do volume de controle. Essa linha de corrente, eu te pergunto, onde ela vai ser perturbada? Assim, do ponto de vista de um cisalhamento localizado, onde ela vai ser perturbada? Pensa, uma linha de corrente bastante suave que vai se desenvolver dentro do escoamento, de repente ela tem alguns pontos que ela é perturbada. Onde que você verifica isso? Então, vamos lá. Começando no tanque aqui, zero, que é um tanque de grandes proporções, por definição. A linha de corrente começa bonitinha, não tem perturbação alguma. Onde que é a primeira perturbação da linha de corrente? Na entrada. Na entrada do tubo já tem uma perturbação. São os vórtices turbulentos que se formam nos cantos, devido aos cantos retos ali da entrada. Então, aqui já tem uma primeira perda de carga. Qual o valor dela? K de entrada. K igual a 2, está vendo? Está aqui. Isso a gente encontra em Handbook de Engenharia, essa informação. Aí, a linha de corrente vai vindo bonitinha aqui, bonitinha, de repente, olha, mais uma perturbação, passagem por esse cotovelo. O cotovelo, no cotovelo, é interessante, no cotovelo as linhas de corrente elas fazem curva. Quando elas fazem curva, surge um gradiente de pressão no sentido normal ao raio de curvatura. Então, do lado de dentro do cotovelo, a pressão, ela é negativa. E do lado de fora, ela é positiva. Relativa à pressão, digamos, termodinâmica do escoamento naquele ponto. Relativa a essa pressão. Não sei se eu me fiz claro. Melhor dizendo, a pressão no cotovelo aqui, ela é menor do que a pressão do tubo da parte de dentro e é maior na parte de fora. Entenderam? Devido a esse gradiente de pressão, devido à própria curvatura que a linha de corrente faz, que está associada a esse gradiente de pressão, ocorrem descolamentos de camada limite, formação de vórtices turbulentos que dissipam energia de forma intensa exatamente no cotovelo. Beleza, gente? Professor? Pode falar. Eu não entendi essa parte do cotovelo direito ainda. Essa parte do cotovelo é apenas uma forma física de tentar explicar para vocês como que a perda de carga ocorre ali. O cotovelo, ele é, digamos, um elemento que perturba o escoamento devido a gradientes de pressão, entendeu? Transversais ao escoamento que aparecem. Coisa que você não tem na tubulação reta, digamos, entendeu? Existem, digamos, gradientes de pressão que se desenvolvem no sentido de um raio de curvatura dessa... Pensa aqui o cotovelo, tem uma curvatura, não tem? Imagina um raio de curvatura aqui. Surge um gradiente de pressão no sentido desse raio de curvatura. Ou seja, a pressão vai aumentando nessa direção. Isso significa que a pressão nesse ponto é maior do que a pressão nesse ponto aqui. Tendo como referência a pressão do escoamento naquele ponto. Como se fosse um... Imagina como se fosse uma tubulação reta. Tendo essa pressão como referência. Entendeu? Eu teria ali. Entendeu? Agora eu entendi. Essa diferença de pressão acaba promovendo, entendeu? Anomalias no escoamento. Acabam promovendo... Acabam promovendo turbulência naquele ponto localizado. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Obrigado. Mais pra frente eu vou exemplificar isso. Não na aula de hoje, em aulas que vêm por aí. Eu vou exemplificar isso com mais detalhe. Agora a linha de corrente continua. Onde mais ela vai ser perturbada? Esquece da bomba? Porque a bomba é o contrário. A bomba adiciona carga pro fluido. Então esquece da bomba. Então a linha de corrente continua. Opa! Mais um elemento cisalente, que é a válvula. Entendeu? Também perturba a linha de corrente. A linha de corrente continua. Aqui ela tá suave. Beleza. Opa! Mais um cotovelo. Tá vendo? Aqui uma saída. Na saída, o escoamento tende a formar vórtices turbulentos. Entendeu? Mais perda de carga localizada. Então tá tudo aqui, ó. Carga de saída, um. Cada bomba. Desculpa. Cada válvula. Cada válvula. Dez. Olha só o tanto que a válvula dissipa energia. Né? E cara de cotovelo, um também. Tá? Então tudo isso tá aqui. Então vamos resolver o exercício. Beleza? O objetivo é obter a carga da bomba e a potência no eixo desta. Tá vendo? Bom, aqui tá o exercício, né? Você tem aí os dados fornecidos, né? O peso específico do óleo, o diâmetro interno, a vazão, a potência da bomba, é... Falei errado a... Desculpa aqui, ó. A eficiência da bomba, o fator de atrito, 0,025, o coeficiente de perda de carga localizada na entrada 2, na válvula 10, no cotovelo 1, na saída 1, né? Como calcular as respectivas perdas de carga, né? E queremos determinar a carga da bomba e a potência no eixo desta. Como é que a gente faz isso? Primeiro, algumas hipóteses simplificadoras, tá? Regime permanente, tá? Vamos considerar que os tanques são de grandes proporções, vamos considerar que é incompressível, ou seja, 2, né? Que é a densidade constante, escoamento uniforme, né? Não há qualquer tipo de outras potências que não sejam eixo e escoamento, tá? 5, tem uma entrada e uma saída, né? No meu volume de controle, que aliás, começa no tanque de baixo e termina no tanque de cima, e eu tenho reservatório de grandes proporções. Isso aí é meio que redundante, porque isso implica no regime permanente, tá? A hipótese 6. Qual a ação governante nesse caso? Utilizando todas essas hipóteses e verificando o que se pede, né? Que se pede potência, então só pode ser equação de energia. Como as pressões em 0 e em 1 são atmosféricas, né? Eu tô falando da superfície do fluido que tá em contato com a atmosfera, é a mesma coisa que 0, né? Eu tô trabalhando com pressão manométrica, ou iguais, então eu posso cortar as duas, tanto faz. As velocidades também são 0, por quê? Como é tanque de grandes proporções, os níveis dos elevatórios não variam, permanecem constantes, ou seja, a velocidade é 0, tá? O datum, eu vou escolher o nível do tanque inferior, esse 0 aqui, meu datum. Datum, pessoal, é PHR, que é plano horizontal de referência, tá? PHR em português, datum em latim, tá? Datum é uma forma elegante de falar plano horizontal de referência, tá bom? É onde você coloca ali o seu nível para carga de altura, 0. Isso é você que arbitra, tá? Você tem essa escolha. O que que sobrou? Sobrou a carga da bomba, que carga de turbina não tem, né? Isso é uma bomba, obviamente, você está levando o fluido do nível mais baixo para o nível mais alto, tem que ser uma bomba. Então, carga de turbina, o que que sobrou? Carga da bomba à esquerda vai ser igual a carga de altura entre 0 e 1 e a perda de carga, o somatório de perda de carga, tá? Tá? Que é exatamente o que sobrou aí. Onde esse, essa perda de carga, esse HL, vai ser subdividida em carga no tubo, que é a principal, e os elementos cisaliantes, que são, que é a perda de carga secundária. Nós já havíamos anunciado como é que a gente modela isso na mecânica dos fluidos, né? Através de fatores de atrito, coeficientes de perda de carga, né? E aí eu estou somando tudo, ó. Cisaliantes é o que? Entrada, dois cotovelos, válvula e saída, tá? Que é dado, modelado como K de entrada, mais duas vezes K de cotovelo, mais K de válvula, mais K de saída, vezes, em evidência, velocidade média ao quadrado sobre 2G, velocidade na tubulação, tá? Ao quadrado sobre 2G. Substituindo tudo isso na equação da energia, eu fico que a carga da bomba vai ser igual à carga de altura, Z1, né? Entre o dátum e o tanque superior, mais o somatório de todas as perdas de carga. A principal, que é fator de atrito, vezes o comprimento do tubo sobre o diâmetro, mais a soma de todas as secundárias, né? Que é carga de entrada, carga de cotovelo, são dois, né? Cotovelos, carga de válvula e carga de saída, tá? Tá em evidência aí a velocidade média ao quadrado sobre 2G, A velocidade média é fácil, é a vazão pela área de seção transversal, tá? Ele deu a vazão no anunciado, você divide isso aí pela área de seção transversal, né? Pi vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Isso te dá uma velocidade de 2,55 metros por segundo, tá? Substituindo os valores, né? Na equação da conservação da energia, a gente fica aí com todos os termos substituídos, né? E nós ficamos com uma carga de bomba de 18,2 metros, né? Que é a carga de altura mais a perda de carga. Agora vem o negócio que eu falei, ó. Imagina se você, como engenheiro mecânico, tivesse escolhido uma bomba que te desse uma carga para aquela vazão de 5 metros, entendeu? De 5 metros. Essa sua bomba não ia dar nem para o começo, entendeu? Não ia dar nem para o começo ia dar, tá? Porque a perda de carga é de 13,2 metros, entendeu? É mais que o dobro da carga de altura, a perda de carga. E na maioria das vezes na prática é assim, entendeu? Muitas vezes na prática é assim. Entenderam o recado, pessoal? Então agora vocês percebem a importância para o engenheiro mecânico, né? O cálculo é preciso da perda de carga, né? Porque é dali que sai o dimensionamento da bomba. Tendo que é um equipamento que é atribuição de engenheiro mecânico dimensionar. Tá? Beleza? Só que não foi só isso que foi perguntado. Além da carga hidráulica, que essa é a carga hidráulica, né? Que é transferida da bomba para o fluido, foi pedido outra coisa. Foi pedido também a potência no eixo. A potência que o motor está passando para a bomba, entendeu? Que vem lá da rede elétrica. Como é que a gente chega na potência agora, no eixo? Ora, do próprio conceito de eficiência, né? A gente pega a potência fornecida que vai ser igual a útil e a hidráulica dividido pela eficiência, que é dado no enunciado, né? Que é, basicamente, você pega a carga da bomba, multiplica por m.g e a vazão máscara vezes g e divide pela eficiência. notem que agora você obtém a potência no eixo. É aquela que o motor está passando para a bomba, entendeu? É aquela que os arredores têm que fornecer o seu volume de controle, entendeu? Para você ser capaz, entendeu? Para você ser capaz de, digamos, elevar, né? Fluido daquele tanque inferior para o superior a uma vazão de 5 litros por segundo. Entendeu? Vencendo toda a perda de carga e vencendo a carga de altura e também considerando a, digamos, as irreversibilidades que ocorrem na conversão de energia de eixo em energia hidráulica. Hidráulica é essa que você passa para o fluido. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida quanto a esse exercício? Podemos seguir em frente. tem perguntas aqui? Não, só tem uns presentes aí. Pessoal que chegou agora. Pessoal, podemos passar para o próximo, então? O próximo exercício é o seguinte. Esses dois exercícios, como eu tinha prometido, eles trataram do conceito de perda de carga, que é um dos conceitos que vai ser cobrado na próxima prova. É um conceito fundamental, tá? A gente já discutiu isso, essa relação da perda de carga com a conversão de energia mecânica e energia térmica, né? Essa energia térmica pode ser expressa em termos de uma variação de energia interna, aquecimento do fluido, né? Ou uma transferência de calor desse fluido, desse volume de controle para os arredores. Tá bom? E vimos também, de maneira simplificada, como que essa perda de carga é modelada na mecânica dos fluidos através de fatores de atrito e coeficientes de atrito. Tanto a perda de carga contínua quanto a perda de carga localizada ou secundária. Tá bom? Beleza? Esse é o conceito que eu queria discutir hoje. O último exercício da aula de hoje, nós devemos gastar uns 10 minutinhos para fazer, é um exercício simples e tem relação agora com o escoamento externo, diferentemente dos anteriores, que eram escoamentos internos, né? Interno à tubulação, né? Agora não, agora é um escoamento externo, tá? Um escoamento em torno de um corpo imerso, né? Nele. Vamos trabalhar, então, com essa questão do gerador eólico, né? O Brasil, inclusive, está se tornando uma potência nessa área, né? O Brasil já tem, na sua matriz energética de produção de energia elétrica, restrita a produção de energia elétrica, já tem uma participação significativa, percentual, das fazendas eólicas, tá? Nessa matriz. É uma coisa maravilhosa, né? A gente vê que, realmente, a energia eólica, ela está avançando e o Brasil vai ser um player, né? Nesse mercado, né? De energia eólica. Inclusive, em várias regiões do Brasil, inclusive no Nordeste brasileiro, há fábricas, né? De turbinas eólicas, né? Que, inclusive, são exportadas, tá? Pra quem não sabe disso. É uma beleza. Então, pessoal, como é que a gente calcula, digamos, a eficiência de uma turbina eólica, a eficiência de um gerador eólico, né? De energia elétrica. Quando a gente tem à nossa disposição algumas informações limitadas, como, por exemplo, a gente conhece a geometria da nossa turbina, né? Ela tem uma abrangência de lâmina de pouco mais de 9 metros, 9,144 metros, né? Notem como é grande, né? A turbina eólica, né? Pra quem nunca teve a oportunidade de ver uma de frente, né? A gente sempre fica impressionado com o tamanho delas, né? Elas são realmente... São equipamentos bem grandes, né? Outra coisa, a gente tem uma velocidade de início de fornecimento de energia, isso também é fornecido pelo fabricante. Em outras palavras, você precisa de um vento pelo menos 11,3 km por hora pra ela começar a funcionar, tá? Então, o que a gente vai observar talvez seja a situação de mínima geração de potência do equipamento. Ou seja, pelo menos ele vai gerar isso, o nível inferior de geração, tá? Tá bom? Nessa situação de pouco vento, 11,3 km por hora, ela consegue te entregar uma potência elétrica de 0,4 kW. Entendeu? Esse é o mínimo que ela te entrega. Entendeu? Qual que está sendo perguntado? Determina a eficiência dessa turbina nessas condições, tá? De baixo vento. Qual a eficiência mínima dela, por exemplo, tá? A gente pode entender dessa forma. Não necessariamente a eficiência mínima, mas pelo menos qual é a eficiência nessa condição. Tá bom? Então, olha, tudo isso aí dá pra gente saber na prática. A gente sabe qual o tamanho da turbina, né? Como eu disse, 9,144 m da abrangência da lâmina. O vento, a gente sabe, é uma coisa que a gente consegue medir, é muito simples. Você pode colocar lá na sua fazenda eólica um anemômetro simplificado, né? Ele te dá a velocidade do vento, tá bom? E a potência elétrica que ela está te entregando, você também pode medir com o potenciômetro. Entendeu? O que ela está te entregando de energia, tá? E a densidade do ar, muito simples. Você sabe a temperatura e a pressão atmosférica naquele local. Com a equação de cliperon você tem aí a densidade do ar, tá bom? Aí vem a pergunta, qual a eficiência dessa turbina? O quanto de energia que o vento está entregando pra ela, ela consegue converter a energia elétrica. Entenderam a pergunta? Pra resolver esse exercício, eu não vou trabalhar com essa equação aqui, ó. Vamos trabalhar com a equação que está nesse quadro azul, tá? Que seria a equação, digamos, já bastante simplificada, né? Vou trabalhar com a equação da energia num formato um pouco mais primordial, tá? Voltando aqui, a gente tem esse outro formato aqui, ó. A gente está observando nesse quadro, branco agora. eu vou trabalhar com a equação nesse formato um pouco mais primordial, eu voltei um pouco, tá? Então, ali eu tenho taxa de transferência de calor, positiva, eu tenho a potência de turbina negativa, eu tenho a potência de bomba positiva, e na... mas ainda é regime permanente, né? Nota que eu tenho apenas o tema advectivo, né? Do lado direito. Aí do lado direito eu tenho ali na entrada e na saída, né? Por exemplo, da turbina, eu tenho ali a energia de escoamento, a energia cinética, a energia potencial, a energia interna, né? E esse fluido vai sofrer entre a entrada e a saída, né? Isso aí, lembra-se que é computado só na entrada e na saída, do lado direito, tá? Então, é essa equação que eu vou usar. Alguma dúvida, gente? E outras informações o desenho me dá? Ele me dá algumas informações interessantes. Ele me dá, por exemplo, que na chegada do vento, né? Na pá, nas pás dessa turbina, né? Eu tenho uma certa energia cinética, eu tenho uma certa vazão, tá vendo? Mássica de ar vezes a velocidade do ar nessa chegada. Eu posso considerar inclusive uniforme. E depois, na saída, olha, eu tenho uma outra situação. Notem que aqui eu expandi a área do volume de controle para indicar que esse V2 vai ser menor do que V1. Mesmo que a vazão máscara seja a mesma, tá? Isso eu acho que fica bastante claro, né? Pensa comigo, eu tenho uma energia cinética, eu tenho um vento chegando na turbina, para passar pela turbina. Quando esse vento passa pelas pás da turbina e faz com que as pás da turbina se movimentem, é de se esperar que a juzante, depois da turbina, eu tenha, digamos, uma redução significativa da magnitude da velocidade do vento. Por quê? Porque parte dessa energia cinética que esse vento tinha, entendeu? Foi convertida, essa energia cinética, em energia de eixo. Então, na saída, eu tenho que ter uma velocidade menor do vento, entendeu? A minha vazão mástica vai ser a mesma na saída. Eu não perdi massa, eu não destruí massa, tá? Mas a velocidade vai ser menor. A energia cinética vai ser menor. Estão entendendo? Ficou claro isso? Então, vamos lá. Como é que a gente chega na eficiência dessa turbina? Então, está aí o problema, o enunciado está aí repetido, os dados principais enunciados, que é o tamanho da turbina, das pás, a abrangência de lâmina, perdão, eu tenho também uma velocidade mínima para geração de energia, 11,3 novos por hora e tem uma potência elétrica que ela está entregando para o gerador de 0,4 kilowatts e também a densidade do ar. qual que é a eficiência dessa turbina? Tem uma outra pergunta aqui, que depois a gente volta nesse exercício, que é a força de arrasto, produzida pelo vento sobre o mastro. Isso é importante para você dimensionar o engaste aqui, a estrutura de sustentação da turbina e também o mastro, propriamente dito, só que essa força de arrasto a gente não vai calcular agora porque eu ainda não cheguei na equação da conservação da quantidade de movimento. Então, se for o caso, se eu me lembrar, se vocês me lembrarem, a gente pode voltar nesse exercício depois para fazer essa última parte. Bom, bom, então, como é que a gente resolve esse exercício? Primeiro, hipóteses simplificadoras, nossa, passou tão rápido, né? Hipóteses simplificadoras, ó, regime permanente, então vamos considerar que o vento está soprando constantemente com aquela velocidade, tá? Rho igual a constante, 2, ou seja, hipótese 2, que quer dizer escoamento incompressível, ah, mas não é ar, professor, aquela história, qual que é o número de Mach? É o escoamento de velocidade muito baixa, o número de Mach com certeza está abaixo de 0,3, com certeza é escoamento incompressível, mesmo sendo ar, mesmo sendo um gás, tá? 3, vamos computar as perdas na eficiência, tá? 4, opa, essa 4 é tricky, como se fala em inglês, tá? Capciosa essa aí, 4, o que que acontece? Eu vou considerar que a velocidade no vento na saída é zero, tá? Por quê? Porque eu vou computar minhas perdas no conceito de eficiência, então é como se eu tivesse convertido toda a energia cinética em energia de eixo, só que depois eu corrijo isso na hora de calcular a eficiência, por que isso? Porque ele já me deu a energia que eu tenho saindo dela, que é 0,4 kW, entendeu? Então por isso eu posso me dar esse luxo de fazer dessa forma. Entendeu? Para a parte B do exercício, para a segunda parte do exercício, aí você já tem que chegar no valor de V2, para calcular a variação que você teve de quantidade de movimento para chegar na força de arrasto, tá? Mas isso nós não vamos resolver agora, a gente está preocupado só em calcular a eficiência do turbine óleo. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou considerar somente a energia disponível cinética que eu tenho para gerar energia elétrica. E como é que eu faço isso? Através de uma jogada, que é a hipótese 4. Eu considero que não tem vento depois da turbina. Todo vento, entendeu? Eu transformaria em energia de eixo. Mas na verdade o que eu estou fazendo é outra coisa. O que eu estou fazendo é computando, entendeu? Qual a energia fornecida da turbina. Ou seja, o que eu quero saber é a energia fornecida, eu quero saber o denominador da expressão da eficiência. Entenderam? É um subterfúgio para a gente chegar em um dos elementos que compõem a expressão de eficiência da turbina, que é o denominador da expressão. Por isso que eu considero V2 igual a zero, o que na prática não é verdade. Tá? Bom, escoamento uniforme e atrito desprezível eu também estou considerando em 6, porque afinal de contas eu vou computar a conversão de energia na eficiência. Então a equação governante é a conservação da quantidade de movimento para chegar no arrasto e energia para chegar na eficiência. Então vamos usar só a energia na aula de hoje. Então aí você tem aquele formato da expressão que eu mostrei para vocês, da conservação da energia integral. O que eu estou eliminando ali? Potência de bomba, eu não tenho bomba, só tenho turbina nesse caso. taxa de transferência de calor também não vou considerar, porque eu estou considerando isso tudo na eficiência. Pressão. A montante é a justante atmosférica, né? Vocês podem ver que o volume de controle está sujeito à atmosfera tanto na entrada quanto na saída. Então eu posso simplesmente cortar. quanto à carga de altura, também posso considerar igual, não faz a menor diferença isso aqui, eu posso considerar que eu estou na mesma horizontal, tá? Com isso eu elimino a carga de altura. Olha que parte interessante agora. A taxa de transferência de calor e a energia interna, a variação de energia interna, tudo isso eu computar na eficiência. Vocês me desculpem, de novo, aqui teve um problema de simbologia. Eu tirei esse exercício de uma outra fonte, Aí nesse caso o autor chama a eficiência de epsilon. Nos dois exercícios anteriores, onde a gente tocou no assunto da eficiência, eu usei eta para eficiência. Bom, nesse caso é a mesma coisa. Eu só mudei a simbologia porque eu peguei de outro autor e não corrigi isso. Então esse epsilon que aparece aí é a eficiência da minha turbina eólica. Vamos entender essa forma. A eficiência da minha turbina eólica. Bom, como é turbina, o negativo fica, porque a turbina é um trabalho positivo, então menos com mais dá menos, fica aqui negativo. E o único termo que sobrou aqui foi a vazão mástica vezes a velocidade na entrada. E tem esse negativo aqui. Por isso fica menos m ponto v de entrada ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse cara aqui eu desprezei a velocidade da saída devido à hipótese 4. Aquilo que a gente já conversou. Bom, agora da conservação da massa, a gente chega na vazão mástica que vai ser a densidade do ar vezes a velocidade na entrada vezes a área que eu vou pegar a abrangência de lâmina. Com isso eu chego numa vazão mástica que é de 250 quilos por segundo e aí, olha, do conceito de eficiência da minha turbina eólica eu tenho que no numerador eu tenho a minha potência que está saindo dela que vai gerar energia elétrica pela potência de entrada que é fornecida pelo vento. Entendeu? A potência de entrada é dada no enunciado 0,4 vezes 10 a terceira watts e o que é fornecido é dado pela equação da energia que é justamente a energia cinética que eu tenho na entrada da turbina fornecida pelo vento. Está aí a eficiência dela 32,7% de eficiência ou seja é o que eu estou conseguindo converter da energia cinética do vento em energia elétrica. Eu estou aproveitando 32,7% da energia do vento disponível nessa conversão para a energia elétrica. Ficou claro, pessoal? É a eficiência naquela condição mínima de vento. Bom, era isso que eu queria mostrar hoje. Eu queria saber se tem alguma dúvida a respeito desse exercício ou se tem algum tipo de comentário que vocês gostariam de fazer. Se não, eu vou dar a nossa aula para o encerrado. E considero também esse assunto de conservação da energia também encerrado. Bom, a gente passaria na próxima aula, na aula de quinta para outro assunto que é conservação de quantidade de movimento, aquela que deriva da segunda lei de Newton. O que é da equação? Ah, sim. Então vamos voltar lá. O que é da equação? É o seguinte. Deixa eu voltar um pouquinho. O que é da equação? Isso vem lá do conceito de perda de carga. Isso vem lá do conceito de perda de carga. Digamos, de energia que você não aproveita. Entendeu? Que nesse caso desse exercício especificamente está relacionado à eficiência na conversão de energia cinética em energia de eixo. Entendeu? Digamos o seguinte. O escoamento ao passar pelas páss da turbina inevitavelmente vai produzir turbulência. A turbulência é um dissipador de energia mecânica. Tá bom? A turbulência consome energia mecânica e essa energia mecânica ela se transforma irreversivelmente em energia térmica. Entendeu? Que resulta no aquecimento do ar que implicaria uma variação de energia interna dele. Que é isso aqui. Entendeu? E também em transferência de calor desse ar ou do, digamos, interna do volume de controle para os arredores. Esse ar que esquenta ele transfere sua energia para os arredores. Entendeu? Na forma de calor. Então esse que ponto que é a taxa de transferência de calor mais a variação de energia interna tudo isso está relacionado à eficiência da turbina. Está relacionado digamos à toda essa energia que você perde. Está relacionado esse que ponto e esse delta energia interna delta U está relacionado com isso aqui. Está relacionado com essa eficiência. em outras palavras em outras palavras entendeu? 67,3% da energia entendeu? 67,3% da energia cinética que eu tinha do vento à minha disposição 67,3% se não errei a conta de cabeça foi convertido em delta U que é ponto dentro desse processo de conversão de energia cinética em energia de eixo para gerar energia elétrica entendeu? É o que você perdeu de energia disponível que é isso que é ponto entendeu? Além do delta U ficou um pouco mais claro? É o conceito de perda de carga é o conceito de perda de energia entendeu? que bom bom o Eduardo tinha essa dúvida tem o Murilo também o exercício 1 é o exercício da bomba que você está falando Murilo? o exercício que a gente fez hoje o primeiro que a gente fez hoje seria o exercício 1 da aula passada ou seria o exercício 2? da aula passada está legal que seria esse exercício 1 deixa eu aqui abrir a resolução dele rapidinho tá então Murilo está aí o exercício qual que é a dúvida que você tem? ao substituir o G né vamos ver aqui o que o Pedro me afrontou a gente vai calcular o trabalho né aqui que você está falando né é aqui nesse denominador aqui ó depois né ah sim já na hora de passar de carga para a potência né ah muito bem está aqui ó é boa pergunta interessante isso que você perguntou ó o que acontece aqui no final bem no finalzinho ó deixa eu maximizar no finalzinho o que que acontece depois dele calcular a carga da bomba que deu 48,2 metros foi pedido para para se obter essa carga de 48,2 metros pessoal é a carga nesse caso esse exercício já é a carga elétrica já é a carga elétrica aí o que que ele pede para transformar essa carga elétrica em potência elétrica só para fazer essa conversão entendeu se você pegar lá na aula passada como é que foi dimensionado como é que foi deduzida essa equação que aparece aqui em cima entendeu vocês vão ver que tem um determinado momento que eu pego a equação da energia eu apertei o botão errado aqui foi mal deixa eu voltar lá para o fim tem um determinado momento que eu pego essa equação da energia aquela que é calor menos trabalho e tal não sei o que aliás potência térmica menos potência de eixo e tal chega um momento que eu faço assim eu divido ela pela vazão mástica vezes g para ela ficar em termos de carga para eu recuperar uma equação dada em termos de carga note que aqui todos os termos aqui tem unidade de carga está vendo z1 z2 é carga p1 sobre gama é carga entendeu é carga de expressão entendeu para eu conseguir fazer isso recuperar a unidade de watt já olha por segundo eu tenho que multiplicar por m.g e isso está explícito aqui na penúltima linha para eu passar de carga elétrica de bomba para potência de bomba eu pego aquela carga que é hb entendeu que é 48,2 metros e multiplico por m.g isso está aqui está vendo só que é o seguinte eu posso reescrever essa expressão m.g hb que quer dizer vazão mástica vezes aceleração da gravidade vezes carga de bomba eu posso reescrever essa expressão de outra forma rho vezes q não é vazão mástica q é vazão volumétrica entendeu q vezes rho é vazão mástica é m.g então o que eu posso fazer eu posso fazer assim eu posso pegar o m.g e substituir por rho vezes q entendeu rho vezes q certo aí o que acontece é esse rho entendeu é vezes q que eu substituo aqui olha como é que vai ficar vai ficar rho vezes vazão vezes g vezes hb aí você se lembra da definição de peso específico eu dei lá no começo do curso de gama que era peso específico é rho vezes g entendeu então quando eu substituo ali no conceito de vazão mástica rho vezes q eu pego esse rho resultante e multiplico pelo g eu obtenho a gama e esse gama é peso específico que é newton por metro cúbico então a minha expressão para transformar carga de bomba em potência de bomba se transforma no gama vezes q que é vazão volumétrica vezes hb ou seja peso específico do fluido vezes vazão volumétrica vezes carga da bomba peso específico não é g não é 9,81 peso específico é rho vezes g e qual que é o rho da água qual que é a densidade da água é mil quilos por metro cúbico mil vezes 9,81 rho vezes g entendeu mil vezes 9,81 mil vezes 9,81 vai dar 9.810 e é 9.810 newtons por metro cúbico esse é o valor do peso específico da água beleza Murilo é que você olhou 9.810 e tem cara mesmo de g de aceleração da gravidade mas não é isso aí é o peso específico da água tá é rho vezes g tá bom pessoal se tiver mais alguma dúvida vocês podem se manifestar fique à vontade mas se não eu vou parar por aqui já estou falando uma hora e meia né vocês devem estar cansados quem aguentou aí todo esse tempo e eu também estou cansado já dei uma hora na pós das 8 às 10 estou quebrado tá então olha se não tem mais perguntas eu vou estar parando por aqui na como eu já disse repetindo na quinta-feira a gente trata de assunto novo né que é a conservação da quantidade de movimento eu acho que a minha opinião é a parte da abordagem integral que dá mais trabalho para o aluno por ser uma expressão vetorial tá por ser uma expressão vetorial diferentemente da conservação da energia e conservação da massa que essas duas são escalares né então é façam exercícios dê uma boa estudada na matéria para chegar na quinta-feira com esse conceito da aplicação do teorema do transporte de Reynolds né nas redes fundamentais bem consolidado para a gente estudar a última das três que é a conservação da quantidade de movimento que é talvez a mais difícil né para o aluno assimilar e dominar tá bom então é a gente para por aqui tá eu vou parar a gravação tenha uma boa semana estudos tá depois a gente continua na quinta-feira tchau